E hoje é dia de mostrar pra você os meus últimos recebidos. Olha, tem novidade no pedaço. Continua assistindo, não perde. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. O mais legal de um vídeo de recebidos é que você pode dar uma conferida no que está vindo por aí. Normalmente as marcas mandam o que é lançamento, o que é o que está mais bombando. E aí a gente experimenta e conta pra você, claro. Bom, primeira coisa que eu quero te mostrar é essa caixinha aqui, ó. Muito fofa da Muriel Cosméticos. A caixa é cheia de informação. E aqui dentro vieram os produtos, tá? Que a Muriel acabou lançando agora. Se você ainda não viu a resenha que eu fiz da linha Alizena, vou deixar o link aqui em cima pra você dar uma conferida. Só que agora ela tá lançando o Alizena, que também contribui para crescer os cabelos. Então não é agora somente lisos, são lisos e longos. Eu recebi o condicionador, recebi o shampoo, o finalizador e tem também a máscara. A máscara tá aqui no fundinho, ó. E junto com esse kit veio essa necessaire também. E a Muriel também mandou junto com essa caixinha super fofa. Ela mandou essa cartinha aqui, ó. Amiga, sua louca! Eu acho um barato. Essa forma, assim, super descontraída que a Muriel conversa com a gente. Esses recadinhos que a Muriel manda com todo carinho. Adoro. Obrigada, Muriel. Outro item que eu também recebi foi da Kiss New York. E a Kiss me mandou um trio que eu acho que vai agradar, assim, muita gente. Esse kit aqui, ele é para cabelos brancos. Então é pra você disfarçar os cabelos brancos. E essa linha se chama Grey Hair Touch Up. Então, olha só. A gente tem aqui como se fosse uma máscara, né? Aquela que tem aquela escovinha. Que você pode tá passando aqui, ó, nos fios. Muito bem bolado. Tem também como se fosse um batom que você retoca, né? Com mais precisão, retoca em um cantinho ou outro. E tem também em bastão. Que você também pode tá fazendo uma área maior e pode tá passando no cabelo. Todos os três produtos, eles saem na hora que você lava com shampoo, sai normal. É como uma maquiagem. Eu vou ter dificuldade de testar em mim, porque ele é da cor preta. Então eu vou ver se eu consigo testar no meu marido. Que além de ter o cabelo preto, ele tem a parte grisalha. E aqui diz que também serve pra barba e bigode. Então eu vou fazer o teste e, de repente, vai ajudar aí não só você que tem o cabelo preto. Mas também o namorido. Fui convidada pela Companhia Marítima pra conhecer a nova coleção. Em parceria com a Pantene. O nome da coleção é Fallen the Sun. E ó, já ganhei essa Necessaire super fofa. E um condicionador Pantene 3 minutos. Que eu tô louquinha para experimentar. Nesse dia eu fui lá conhecer a coleção. Aproveitei e registrei 3 looks de moda praia. Que tá lá no meu Instagram. E se você não me segue, ó, vou deixar aqui. Mulher mais de 40. E no box de informações o link. Dá uma olhada lá se você gosta de moda e beleza. É o lugar. Me segue que tem muita novidade rolando. E o último press kit que eu recebi foi da Embeleze. E ele tá lacradinho que eu deixei pra abrir agora. Destrocei com a caixa. Então esse aqui foi o kit que chegou. Vamos ver o que que é? Bom, a princípio nós temos aqui... Ah, esse aqui, olha. É o liso pleno no chuveiro. Esse é aquele creme que você passa, deixa um tempinho e o cabelo já dá aquela lisada bacana. Amei! Adorei, Embeleze! Olha, eu que já fiz o procedimento de dar uma lisada no cabelo. Tem tudo a ver com o meu momento agora. Aqui também tem um que é para escovação. Então, olha, ele é protetor térmico. É o liso pleno blindagem. Então, provavelmente, um complementa o outro. Claro, evidente que vou estar usando, vou experimentar. E vou trazer novidades em lançamento do forno quentinho da Embeleze, diretamente Mulher Mais de 40. E esses foram os meus últimos recebidos. Espero muito que vocês tenham gostado. Aguardem novas resenhas. E é isso. Bom, se você ainda não deu um gostei, agora é a hora. É só você clicar aqui embaixo e dar um gostei para ajudar na divulgação do canal. Se você ainda não é inscrita no canal Mulher Mais de 40, agora é a hora. É só clicar no botão vermelho e já vim fazer parte, ok? Um grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau.